Namastê! Agora a gente vai falar um pouco sobre o tema da alimentação a partir de um olhar aprofundado do Ayurveda. No sentido de que a gente já começou a mudar dessa primeira formatação do Ayurveda no ocidente, de alimentação para o meu dosha e eu sou pita então não posso comer berinjela etc. Mas existe também um olhar aprofundado sobre o que o meu corpo precisa agora para além do se sou vata, pita ou capa, para uma noção do tipo assim agora nesse instante está nublado. Há uma hora atrás estava com sol. Considerando que a gente no Ayurveda come quando está com fome etc. se eu sei que agora está nublado e daqui a pouco provavelmente vai estar sol porque a previsão do dia hoje é estar sol, a gente começa a entrar num estado muito sensível e dinâmico da vida onde a cada instante a gente pergunta para o corpo como que ele está. A gente pergunta para o meio ambiente, essa parte é muito importante, como que você está e como que você está mudando. A gente pergunta como o meio ambiente estava uma semana atrás, uma semana para frente, um mês para trás, um mês para frente. e a gente começa a integrar uma nuvem de informação de uma forma onde o aspecto do que a gente hoje em dia chama de alimentação intuitiva existe dentro do Ayurveda acompanhada de uma alimentação analítica. onde a gente por um lado consegue ter a vivência iógica de estar se sentindo meu corpo está um pouco mais com muco, meu corpo está um pouco mais leve, meu corpo está um pouco mais quente, meu corpo está um pouco mais frio, que é o Papo das Gunas que a gente teve há uns dois vídeos atrás. A gente consegue perceber a dinâmica das estações com o aspecto dos Pants Mahabutas, que a gente conversou no vídeo anterior e principalmente a gente consegue ter a coerência global do Ayurveda para colocar aquilo enquanto a tua alimentação e rotina. Esse é um aspecto muito interessante do Ayurveda que deixa a nossa nutrição, além do Ayurveda falar da alimentação do teu corpo e não do que é saudável em abstrato, ele fala do que é a alimentação saudável para o teu corpo dentro do teu estilo de vida. Eu costumo falar para as pessoas que eu já estudei muitos sistemas de alimentação, eu sempre fui um CDF de estudar sobre comida saudável e etc. E até hoje eu nunca encontrei nada que chegue aos pés de Lótus do Ayurveda em termos de alimentação e rotina. Então se você quer como a gente acordar cedo, ter uma vida saudável, saber se alimentar, saber fazer práticas de meditação, respiração, mantra, etc. Vem para o Ashwini que a gente sempre está abrindo novas turmas sob demanda para ajudar vocês a conseguirem vivenciar o Ayurveda, além de entender ele de uma forma mais profunda para a galera que é mais cabeçuda, CDF, etc. Fica à vontade, o Ashwini é um curso que se molda ayurvedicamente para você. Aguardamos vocês. Namastê.